Fala galera, estamos aqui agora com a manadinha de Puertasaurus, olha só quanto puertas, estão vindo ali, bem felizes, olha só lá no fundo, exatamente, estão chegando aqui as manadas, todos os puertas que estão vivos aqui no território, vindo felizes ali, tranquilões, e a gente está aqui, sozinho por enquanto. Ah, lembrando que a gente está aqui no SAS, então vou deixar o link na descrição para vocês entrarem e jogarem aqui os eventos que tiverem, eu estou tranquilão aqui de puertas, estou chegando próximo aos outros puertas aqui, mas a nossa habilidade e velocidade da luz aqui não permite, vou tentar me aproximar aqui rapidão, vamos dar uma corridinha, caraca, é o mesmo que nada né, mas estou chegando, peraí, eu sou meio pequeno, eita nossa, sou pequenininho aqui galera, Supiquituxo, nem sabia que eu era filhote ainda, eu achei que eu já estava adultão, mas não, tem outros muito maiores que a gente, estou olhando aqui em volta para ver se tem outros puertas aqui atrás de mim, mas não, estou solitário aqui com esses aqui, vamos embora, vamos se aproximar de um adulto que a gente está precisando de proteção. Me dê cobertura. Aí ó, por favor, aqui, chega perto de mim, o cara está vidrado olhando para frente, quer nem saber, e olha só lá, o fundo tem um puertas, está perdido, coitado. Eita nossa, e tem vários gigalotossauros aqui na frente pelo que eu estou escutando, ó, estão ouvindo? Oh, ih rapá, dois gigas aqui do lado, e estão ameaçando, estão chegando aqui perto, ih, me viram, me viram aqui já que eu sou pequenininho, já que eu sou menor aqui, eles vão querer me pegar, provavelmente, ih, já estão atrás. Oh, sai, já vou dar umas rabadas aqui, só para avisar, só porque eu sou pequeno né, ó o bicho aqui, sai, aí deu um pisão, não pegou? Não pegou, não pegou, toma, ó a rabada, dá mais uma rabada aqui, ó, mais um pisão, não, não pegou, eu achei que ele ia andar. Toma o pisão, toma o chute, ah, já era, um já foi, ó a rabada, ó a rabada, aí, saiu machucado, nem viu o amigo dele que faleceu. Caraca, velho, já estou machucado, o que é isso? Ó o gigão aqui, ó o gigão, toma, ah, ele está pegando bem na perninha ali, ó, bem na perninha, esse aí é esperto. Esse aí é espertalhão. Você é muito esperto, cara. Ó, está vindo os outros, ó, pisou, já era, ele está esperando, galera, está esperando, olha, não é tão burrinho assim, ó, saiu correndo. Aê, muito obrigado, olha só, a cavalaria chegou, eu já ia cair, velho. He, he, toma essa aí, diga, vai comer tua carcaça lá atrás do teu amigo. Caraca, eu estou com medo dos caras me acertarem uma rabada aqui, vou até para o meio do mato. Aí, ó, já estou aqui, o giguinho está, o giguinho está mordendo o adulto, ele não está nem aí. Será que ele vai voltar para mim? É, vai voltar, ó, está vendo. Toma agora, ah, não, eu dei, não, eu dei o pisão, ah, não, não. Ó o chute, toma, acertei, acertei, beleza, consegui acertar. Caraca, foi o certeiro na fuça dele. Ó a rabada, a rabada, aí, toma chute, mais chute. Aí, vai pegar, foi para o lado, estou no meio da árvore. Estou sendo devorado pela árvore aqui, socorro. Ô o pisão! Ah, ele achou que ia dar o pisão, nem consegui dar o pisão, né, para falar a verdade. Não rolou o pisão. Ele está aqui embaixo, ó, a rabada, a rabada! Aí, pegou, 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 pegou. Ó o chute, ó o chute. Ah, não deu. Mas dei uma sabada ali. Mais uma sabada. Agora está se virando. Acho que ele tomou ali, galera. Ele está no meio do meio do... Eu acho que ele está perdido ali no meio do mato. Socorro, alguém me salva. Estou com pouca vida, já estou muito machucado. Ó, ó, sai. Ele está indo para lá, ó. Eu vou para o meio do mato. Que isso, passou um rex aqui do nada. De onde vem esse rex? O cara veio dali de cima. Vai, caça esse giga aí. Caça esse giga para mim, rex, por favor. Eu já estou nas últimas aqui. Tomara que o rex... Ah, o rex está caçando o outro porto aqui do lado. Olha só, está mordendo ele ali. Está para... Caraca, velho. Tomou um pisão ali o rex. Só para ficar esperto. Vou pegar aqui o giga. Se ele correr, eu pego ele, ó. Está dando rabada ali. O giga está mordendo. Ih, rapaz. Ó, deu o pisão. Beleza, não acertou. É que esse giga é muito inteligente. Ele está bem na perninha que o porto não consegue chutar. Já está dando um chute ali do mesmo. E a gente está aqui bem machucado. Isso, chuta ele. Será que pegou? Não sei se pegou. Vamos ver. Não, está ali ainda. Ó, deu o pisão. Vou me afastar. Espera aí. Pronto. Me afastei. Está sinistro, galera. Está sinistra a coisa. Esse giga aí está dando trabalho. Está tomando rabada e rabada e não cai. Mais chute, rabada. Nossa, os dois se pisaram aqui. Eita, nossa. Di, vai com calma, cara. Os caras se pisaram aqui, velho. Socorro. Olha aqui ele. Ó, rabada. Ah, quase. Não pegou. Não pegou, mas eu dei uma sabadinha aqui. Coitado do giga está perdido agora. No meio do esporto. Muito obrigado, família. Obrigado pela proteção aí, ó. Está indo embora agora. Vai comer o Rex isso aí. Vai devorar a carcaça dele. Sai da minha cola, rapá. Vambora. Segui adiante aqui. Estamos livres. Só vou ter que descansar um pouquinho daqui a pouco. Ah, não, galera. O giga retornou. Está bem ali, ó. Está acompanhando a gente. Eu acho que ele está esperando eu cair. Ô, com licença aí, pessoal. Que isso? Estou quase aqui grudado com o cara. Aí, muito obrigado. Dá passagem para mim. Aê, valeu. Estou indo para lá. Só estou seguindo o fluxo. Tem mais pertossauros ali na frente, pelo que eu estou enxergando. Eu vou tentar passar aqui atrás das construções dos humanos. Pegando aqui um pouquinho da floresta. O gigantossauro, não sei agora, desapareceu. Enquanto isso, a gente está aqui, ó. Ah, não. Entalei na árvore. Nossa. Entalei na árvore. Que socorro. Vamos sair, dar a volta. Espera aí, vou dar um giro. Aí, dei um girinho já. Ah, vou ter que manobrar. Vamos, caminhão. Manobra aí. Perfeito. Consegui. Aí, vamos voltar agora para o fluxo da manada. E vamos embora seguir adiante. Aproveitar que o giga ali está incomodando o outro puerto. Está tendo pisão e pisão. Eita, nossa, galera. Está ali ele até, ó. Consegui chegar aqui nos outros puertassauros e já tem várias carcaças ali. Eita, nossa. Acabei me afastando ali do grupinho de puerta que estava com nós. Porque, né, tinha um gigantossauro atacando. Ele poderia, sei lá, virar para mim. Já que eu estou todo machucado. E ali eu estou vendo um acro. Ah, não. É um giga. Tem um giga ali. E olha quanto puerta já tem aqui, velho. Eita, nossa, altas carcaças também. E tem um gigantossauro vindo rapidão na minha direção, eu acho. Não sei se ele viu. Está tendo ali umas lutinhas de puerta, parece. Estão dando pisão loucamente. Eu estou aqui próximo de uma construção humana. Então, está dando interferência no meu cérebro. Vou ter que me afastar mais para o lado. Mas olha só essa manada. Caraca. E tem um puerta atacando o outro ali. O que é isso? Está rolando Battle Royale aqui no final. Olha lá, ele derrubou. Nossa, derrubou o puerta ali que não estava fazendo nada. Eita, nossa, rebelião de puertas agora. E espera aí que eu escutei alguma coisa aqui. Ali, olha. Ah, estou vendo ali. É um psitaco. Ah, tá. Eu achei que era outro bicho. Enfim. Enfim, acabou chegando mais gigantossauros agora. Inclusive, tem um filhotinho ali junto. Eu acho que é um rex. Parece um rex. Tem uma carcaça gigante ali que os gigas já devoraram. E eu estou todo machucado aqui. Felizmente, consegui chegar na grande manada. E é uma grande manada mesmo. Olha só a quantidade. Está tudo na água. E eu estou aqui quase falecendo. Caraca, eu estou falecendo. Tem uma carcaçinha aqui de triceratops, filhote. Não, parece um sub-adulto. Coitado, é tadinho dele. Oh, calma aí. Sou amigo. Por favor, não me elimine. Não me elimine. Brother aqui. Não, ele vai pisar em mim. Não, não pisse em mim, por favor. Sou tão jovem. Ah, ele está se virando para mim. Amigo, amigo, calma. Ó a rabada. Cuidado. Por favor, não faça isso. Estou indo aqui bem na manha. Aproveitando que os carnívoros já estão ocupados ali com uma carcaça. Na verdade, eles têm várias carcaças para comer, mas beleza. E a gente está só... Tem uma carcaça até no meio da ilha lá, ó. Tá, nossa. Foi tensa a coisa. E o outro puerta está chegando aqui. Ô, só para lá, puerta. Que isso? Tem um dilinho aqui embaixo. Caraca, tem uma carcaça de dilo. Tem uma carcaça de tudo aqui, pelo que eu estou vendo. E o que é isso? Ah, não. Esse cara vai me dar pisão, velho. Não, não, não. Esse cara vai me dar pisão, velho. Passei por baixo dele. Ó, está dando rabada. Não, não, não. Não. Ah, galera. A gente foi eliminado por um outro puerta. Que isso? Não. Não. O cara veio para cima de mim só porque eu era pequeno, infrágil, indefeso. Me eliminou ali na cara dura. Bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido, infelizmente, né? A gente foi capturado ali, eliminado por um outro puerto. Estou escutando até passos agora. Derrabada também. Eles estão lutando com o outro ali, provavelmente. O cara está lutando... Aquele que estava do nosso lado no começo. Estava lutando ali com esse aí que nos eliminou. Provavelmente. Vingando a nossa morte. Mas, bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, não se esqueça aí de entrar no SAS. Que está na descrição, beleza? Eles fizeram esse super evento aí muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau.